Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e é o seguinte, muitas novidades devem chegar agora neste mês de junho a principal que começou a ser comentada agora nesta última semana é sobre a possibilidade de um auxílio permanente de 1.200 para mãe solo dobrar o número de beneficiários do auxílio gás a partir de agora de junho vou falar sobre o auxílio gás também para vocês e também é claro, os valores adicionais que era uma promessa do governo de ser pago que é o benefício inclusão produtiva, benefício para jovens que se destacam nas escolas tanto em competições acadêmicas quanto esportivas começarem a ganhar aí um benefício adicional eu vou falar para vocês de tudo isso, esses valores adicionais, auxílio gás e também essa informação que rodou muito esta semana sobre a possibilidade de auxílio permanente para as mães solo, tá certo? peço a gentileza e o apoio de vocês aqui no canal que é muito importante senta o dedo no like, clica no gostei, ativa o sininho de notificações que é muito importante se inscrevendo no canal e não esqueça também de seguir lá no Instagram que é bem legal e ajuda muito também o canal a crescer cada vez mais, tá certo? sem mais delongas, eu não gosto de enrolar, vamos para as informações pessoal, aquele exercício de sempre para fortalecer o canal deixa já o seu comentário, é muito importante que você comente o YouTube só entende que o nosso vídeo é relevante se você deixar o seu comentário então coloque o seu comentário, o seu nome, a sua cidade, da onde você está falando e sua opinião a respeito das informações que eu vou passar aqui como sempre, os comentários mais relevantes vou deixar um coraçãozinho para mostrar que a sua participação é muito importante pois bem pessoal, é o seguinte, vamos começar falando do Auxílio Gás o Auxílio Gás que é paga 5.6 milhões de famílias todos nós sabemos que o tanto de famílias que tem direito de receber é mais que o dobro disso, o total de famílias que tem direito de receber é todas as pessoas do Auxílio Brasil e mais algumas pessoas que não estão no Auxílio Brasil mas estão no Cadastro Único, porque as regras para o Auxílio Gás elas são bem mais amplas e mais fáceis do que o do próprio Auxílio Brasil o governo não explica o motivo de não estar pagando todas as pessoas que tem direito a gente sabe que são mais de 25 milhões de pessoas que tem direito ao Auxílio Gás no momento, só 5.6 milhões de pessoas recebem nem todas que estão no Auxílio Brasil estão recebendo mas qual foi a novidade da semana? é o seguinte, um novo projeto prevê dobrar o número de beneficiários do Auxílio Gás nos próximos meses não sabemos como vai se proceder aí esse projeto a ideia é muito boa e o próprio deputado que colocou isso em pauta diz que já tem o dinheiro da onde tirar para conseguir dobrar o número de beneficiários seria muito bom, não seria suficiente, mas já seria muito bom 5.6, aproximadamente 11 milhões de pessoas passariam a receber esse Auxílio Gás caso isso vá pra frente vamos continuar acompanhando, a ideia é muito boa e de acordo com o próprio deputado que botou isso em prática já tem da onde tirar o dinheiro então vamos aguardar, se isso for pra frente, realmente vai ser muito importante o Auxílio Gás vem sendo pago a cada dois meses no valor de 50 até 52, por aí todos os meses dá uma mudança não sabemos qual valor será pago neste mês mas tudo leva a crer que será entre aí o mesmo valor 50 a 52 reais assim como foi pago nos últimos meses tá certo? no mês de maio não teve e agora em junho vai ter esse pagamento do Auxílio Gás, tá certo pessoal? pois bem, a outra informação que rodou muito nessa semana tá certo? é a respeito de um novo pagamento permanente para mãe solo chefe de família monoparental ou seja, mãe solteira aí no ditado popular é o seguinte pessoal um projeto que estava parado aí desde 2020, desde o final de 2020 estava parado na Câmara dos Deputados começou a ter movimentação agora neste final do mês de maio e é o seguinte já está passando pela Comissão de Segurança e Seguridade Social e o relator que foi colocado para essa comissão é o deputado André Janones que já disse em suas redes sociais que nesta semana começou a batalha para conseguir pagar 1.200 para as mães permanentes a IPH foi aprovada, vai ser aprovada? não sabemos é uma luta que vai ser travada é um projeto que já estava parado mas já passou por algumas comissões e agora vai passar por outras comissões qualquer novidade, qualquer andamento nesse projeto eu venho comunicar com vocês mas a ideia seria muito boa de acordo com o próprio deputado André Janones que foi colocado para ser o relator desse projeto ele diz que já tem de onde tirar dinheiro para isso hein pessoal qual a opinião de vocês? comentem abaixo de acordo com ele já tem de onde tirar dinheiro para tal e a luta começa agora lá no Congresso Nacional para tentar seguir com esse projeto e beneficiar essas mães solteiras que tanto necessitam de uma condição permanente de auxílio, de ajuda a gente sabe que para as mães solteiras que tem diversos filhos 1, 2, até 3 filhos 400 reais do Auxílio Brasil não é suficiente neste momento tá certo? então vamos aguardar ver como que vai ser o desenrolar desse projeto e qualquer novidade que o próprio André Janones que está muito ligado nessa situação vire informar eu venho e trago para vocês tá certo? e para finalizar aqui o nosso assunto antes de fato de apresentar o calendário é o seguinte pessoal o valor benefício e inclusão produtiva de 200 reais a mais para o beneficiário que começa a trabalhar com carteira assinada de acordo com diversas pessoas ainda não começou a ser pago o governo falou, falou, falou mas até agora diversas pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil passaram passaram a trabalhar com carteira registrada e até o momento ninguém está recebendo esse bônus de 200 reais a mais o que faria com que o beneficiário chegasse a receber 600 reais até o momento não tem ninguém recebendo as informações são essas esperamos que agora a partir de junho com a mudança no Ministério da Cidadania tenhamos esse pagamento para essas pessoas grande parte delas estão apreensivas e querendo é claro receber esse valor adicional por outro lado o benefício para os jovens que se destacam em competições acadêmicas e esportivas de acordo com o governo já começou a ser pago cerca de 5 mil famílias estão recebendo esses benefícios que chega a pagar 100 reais por mês a mais ou seja 400 mais 100 e uma parcela única de mil reais por ano de acordo com o governo esse benefício já começou a ser pago para mais de 5 mil famílias tá certo? então agora a expectativa é a gente aguardar para que o benefício de inclusão produtiva que é para quem está no Auxílio Brasil e a partir do momento que está consegue um emprego com carteira assinada e passa a receber 200 reais de bônus por mês aí o seu benefício chegará a 600 reais isso não temos informações se já começou a ser pago ou não a expectativa é que comece a ser pago o mais rápido possível tá certo pessoal? bom dito tudo isso vamos agora para o calendário completo do mês de junho é claro em junho como tem Auxílio Gás a mesma data que você recebe o seu Auxílio Gás você receberá o Auxílio Brasil então o calendário é o mesmo vem para a tela para saber e conferir o seu calendário se precisar se necessitar marca aí o dia que você vai receber para que você não fique com dúvidas então aqui está pessoal calendário do Auxílio Brasil junho 2022 NIS final 1 vai receber dia 17 de junho então o pagamento começa no dia 17 de junho NIS final 2 recebe no dia 20 de junho NIS final 3 dia 21 de junho NIS final 4 22 de junho NIS final 5 recebe no dia 23 de junho NIS final 6 recebe no dia 24 de junho NIS final 7 recebe no dia 27 de junho NIS final 8 recebe em 28 de junho NIS final 9 29 de junho NIS final 0 no dia 30 de junho então a partir do dia 17 tem pagamento todos os dias com exceção dos sábados e domingos tá certo? vale ressaltar que também será pago nas mesmas datas é claro o Auxílio Gás e o valor do Auxílio Gás ainda não sabemos tá certo? vai ficar nessa faixa de 50 até 56 vai variar aí entre esses valores tá certo? só quando realmente começar aí a ser divulgado o calendário atualização no aplicativo Auxílio Brasil é que saberemos o valor do Auxílio Gás neste mês tá certo pessoal? e é o seguinte outra expectativa também que a gente já vem comentando aqui muito no canal que fica para o mês de junho é que comece o empréstimo consignado do Auxílio Brasil o crédito consignado que vocês tanto querem e tanto me perguntam todos os dias a expectativa é grande para que comece agora no mês de junho para sabermos de fato como que vai funcionar quais bancos vão oferecer esse empréstimo qual será o valor que vocês poderão solicitar de empréstimo o valor a taxa de juros a quantidade de parcelas que vocês poderão dividir tá certo? então vamos ter fé e esperança que realmente não passe desse mês de junho porque como eu já expliquei para vocês em diversos outros vídeos se passar desse mês pode ser que tenha problemas esse crédito consignado tá certo? então é isso espero que vocês tenham entendido todas as informações essas são as novidades e expectativas agora para o mês de junho espero que vocês tenham entendido quem aí não conseguiu conferir o calendário com as suas datas eu vou deixar o calendário aí para vocês na descrição do vídeo tá certo? um forte abraço a todos espero que vocês tenham gostado deixa o like pessoal o seu apoio é muito importante para mostrar o seu carinho e apoio aqui no canal quem assistiu até o fim vamos continuar com a campanha então se você assistiu até o fim é muito importante que você demonstre que você assistiu até o fim hashtag libera crédito auxílio só quem assistiu até o fim vai saber e vai comentar libera crédito auxílio vamos aí pressionar o governo para que comece logo o crédito do auxílio Brasil um forte abraço a todos fique com Deus e um excelente mês de junho para todos tchau tchau e aí Legenda por Sônia Ruberti